Bem pessoal, estamos aqui na entrada de um lugar chamado Casa Seca. Por essa estrada aqui, vamos sair lá nessa capela. Não sei se vai dar para ir lá de hoje, mas nós vamos entrar ali, gente, na Casa Seca, indo para a Casa Seca, em Franca, e vamos descer aí para ver se a gente acha essa capela São Geraldo. Olha esse belo cafezal aqui em torno, olha essa entrada linda. E ali pessoal, lá de lá, olha, é a entrada. Vamos entrar lá e vamos lá na Casa Seca, ok pessoal? Até mais. Bem pessoal, parei um trecho aqui, na nossa viagem até a Casa Seca. Mostrar essa mata aqui, que é linda demais, gente. Nós vendo ela ali, olha, olha só que linda essa nossa estrada. Olha, olha pessoal aqui embaixo, que bacana. Daqui dá para escritar o canto do galo. Belíssimas paisagens, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É ali os ônibus de São Paulo, né, irmão? Tem muita coisa bonita também, né? Baixar aqui, passar de Badarame. E vamos seguir, vamos prosseguir nossa viagem. Os canarinhos fazendo a festa aí. Olha só que paisagem mais linda. Aqui dá para ver umas casas lá no meio do mato, olha. No pé da mata lá, gente, olha que coisa mais linda. E aí, vida boa, hein? Isso aqui é vida, irmão. O cara viver na roça desse jeito aqui é bom demais, né? Né? Ver o motoqueiro ali, é lindo demais. Descer aqui, gente, vamos prosseguir aqui na nossa viagem. Até mais. Bem, pessoal, parei mais um trecho aqui da nossa viagem para mostrar essa maravilha aqui, gente, olha. Parece que é uma pedreira, olha aí. Olha aí. Olha só a imensidão desse lugar. A plantação de milho lá embaixo, nós vamos passar lá perto, ó. Tem igreja ali, nós vamos lá ver de peça. Eu quero mostrar aqui também, aqui do alto, umas casas lá embaixo. Aí, nós viemos ali. Você dá para ver aqui as casas lá embaixo. Um barro amarelo aqui. Olha que coisa mais linda esse vale aí. Vale o cânion. Os galos estão que cantam aí. E a passarinhada também. Que lugar lindo, hein, pessoal? Olha aí. Lindo demais esse lugar. Nossa, mas tem uma roça meio tão bonita lá em cima. Não sei se dá para pegar, que está muito longe daqui. Que lindíssimo, olha lá. Plantação de milho. Coisa mais linda, olha. Uma das imagens mais lindas que existe. É a imagem de plantação, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos descendo aí. Até mais. Olha aí, pessoal. Descemos a serra. Tá? Já está bem começando a chover, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Vou pôr a capa, porque senão eu morro. Tomei um banho aqui. Uma chuva boa, uma chuva quente. Não está gelada. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Tem pouco que eu não tomava uma chuva. Que delícia. Para a verdade, está bom demais. Olha aí, ó. A enxurradinha aí, ó. Chuvinha fina, mas gostosa demais. Vou até mostrar aqui, pessoal. Esse dá para mostrar ali embaixo. Uma roça de milho ali. Olha aí, gente. Que bacana. Olha lá, viando. A chuva na serra lá, ó. Coisa linda, hein? Tá achando é bom. Olha aqui, pessoal. Opa. Aí o canavial ali embaixo, vai. Que coisa linda, gente. Olha aí. É a época de chuva, fica tudo mais bonito, né? Linda demais. Vamos continuar a descer aqui, gente, ó. Vamos ver se a gente acha ali uma igreja ali embaixo. Até mais, gente. Bem, pessoal. Vamos voltar agora. A chuva passou. Tomei chuva no lombo. Chuva gostosa, como eu já falei. Nossa, tem muito tempo que eu não tomo a chuva. Antigamente tinha um pé de manga ali em cima. O quartareiro, ele caiu, né? Não tem nem sombra dele mais. Tem umas árvores no chão aí, uns tocos aí, deve ser do pé de manga antigo, né? Isso aí. Com o tempo, né? Tudo passa. Nós passamos. As árvores também. Gente, aqui é um lugar bonito, hein? Aqui, ó. Vamos descendo aqui. Essa aqui é a região da casa seca. Vamos descer mais um pouco. Tem uma... Tem uma igreja ali na frente. Nós vamos lá. Vê de perto. Olha aí, pessoal. Que coisa linda fica. O mato. Quando chove, olha. É isso aí, gente. Vamos lá. Bem, pessoal. Estamos vindo ali de cima. Lugar de bela, paisagem. Canavial aí. Sabe aqui, gente? Próximo aqui da capela já. Essa estrada que nós viemos aí. Aí o nome dela. Neri García de Freitas. Ali, ó. Aqui desce umas fazendas aí embaixo. Um lugar muito bonito, né? Olha aí. Aqui vai lá pra... A capela São Geraldo, aqui, ó. Ali na frente, olha. Capela São Geraldo, Furnas dos Garcia. Na minha opinião, falta um S ali na frente. Mas eu não vou consertar, né? O pessoal fala assim, escreveu assim. Fica legal. E essa estrada aqui, pessoal. Estrada do Dr. Julinho. Essa aqui, quando eu fui embora, eu vou por ela. Por essa que a gente sai lá no Paiozinho. Sai lá no Trivo, lá que vai pra Franca. Vai pra Franca. E tem essa placa aqui, que eu acho tão interessante, gente. A homenagem que eles fizeram pra uma pessoa aqui, ó. Luiz Carlos de Paula Nunes. A homenagem é a ele, olha. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Acho linda essa mensagem. Que Deus o tenha, que Deus o abençoe e sua família, né? Linda mensagem, gente. É isso aí, pessoal. O canavial tá aí. A estrada também cheia d'água. Mata burro. E vamos ali agora na capela, né? Opa! Acha esse mata burro, hein? Vamos ali na capela dar uma olhada. Depois eu quero ver se dá pra me descer ali, ó. Não sei se vai dar certo hoje. É isso aí, gente. Vamos lá na capela. Até mais. A capela é lá, ó. Bem, pessoal. Chegamos aqui, né? A capela São Geraldo. Tem aqui água e mineral São Geraldo. Não sei. E aí pra baixo. Mas a capela é aqui do lado. A capela São Geraldo é aqui, ó. Era lá no fundo. Porteira fechada, né? Deve ter visto só domingo, né? Não tem nenhuma formação aqui. Uma rua que desce aí. Os cachorros barulhentos ali. Vamos ver a capela aqui, gente. Lá no fundo, ó. Olha lá. Tem um salão de festa ali da igreja. Cachorrada barulhenta. Descer aqui um pouco em torno aqui dessa capela, gente. A capela São Geraldo eu já tive aqui antes. Só que eu tive por outro caminho. Tem uma imagem aqui na entrada. Já passei muito por essa estrada aqui, ó. Trabalhei numa chácara aqui embaixo. Também de pedreiro numa chácara aqui embaixo. Tem muito tempo, nem sei mais se eu vou arraçar lá. Olha aí, gente. A capela é enorme. Tem uma imagem aqui, olha aí. Tem uma imagem de Cristo aqui na entrada. Que legal. A imagem. Tem uma casa do lado ali. Um baita salão ali da igreja. Salão de festa, né? Aí a capela. Desceu um pouco essa estrada aqui, gente. Interessante que a capela já ficou de frente pra lá, ó. Pro lado do cafezal. Porque aqui certamente faz muita poeira na época de seca, né? Então, pessoal, inteligente. Esse é a entrada dela do outro lado. Pra evitar pouca poeira, né? Que lugar bonito, hein, pessoal? Olha aí, gente. A capela aqui da roça, olha que legal. Baita salão. Os cachorros barulhentos. Porque tem gente lá perto dele, você fica doido lá. Isso aí, pessoal. Queria descer até ali na chá que eu já trabalhei, mas eu não... Tá... Vai chover mais. Eu não sei se eu... Se eu vou achar lá. Aí é barulhado da chuva. Então, por enquanto, pessoal, vamos parar por aqui. Se der pra descer mais, eu vou ali. Se não, a gente sai por aqui. Tá ok, Paita? Até mais. Bem, pessoal, achei o lugar. Tem umas entradas de fazenda aqui primeiro. Quero mostrar aqui, olha. O recanto de São José. Subindo aqui, gente. Parece que vai sair lá em Claraval. Minas Gerais. Um lugar muito bonito. Isso aqui, na próxima viagem, eu quero ir até lá. por ali. Por essa estrada aí, olha. Quero mostrar aqui um rio. Um riacho, né? Eu lembro dele, quando eu trabalhei aqui, no massacre ali, de pedreiro, eu vinha muito aqui nesse rio. Aqui, olha. Aqui é um riacho ali, olha. Água limpa, né? Da escura, né? Olha que legal. Legal bonito pra caramba. Tem uns cachorros enjoados ali. Os cachorros enjoados aqui. Olha aqui, pessoal. Que riacho mais lindo, olha. Olha lá, rapaz. Que isso? Água limpa, olha. Que lugar bonito, hein? Peixe. Passou um ciclista ali, olha. Igual um foguete. Lindo demais. Aqui, isso é uma verdade. Não dá vontade nem de ir embora, não. Vocês não fazem ideia do cheiro que está aqui. É gostoso demais, gente. Olha aí. Rudeado de matas. Olha que bambuzal ali. Eu não tinha reparado nada ali. Coisa linda, olha. É meio escuro. Não sei se vai dar pra... Coisa linda, hein? Bem, pessoal. Por enquanto, é isso aqui. Próximo vídeo, gente. Eu vou passar por essa mesma estrada, eu vou seguir aqui reta, até sair lá em Claraval. Eu acho que é Claraval, Minas Gerais. Aqui onde nós estamos pertence à Franca, na interiorzão de São Paulo. Nossa Franca, onde eu moro, né? Lugar que eu adoro, né? Não é o lugar onde eu nasci, não. Mas meu coração é francano. Tanto que eu gosto da cidade de Franca. Devo muito a ela também. Olha aí, gente. Que coisa maravilhosa essa paisagem aqui. Então, pessoal, é isso. Essa estrada aqui vai ser nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.